Como que vocês olham esses caras, esses grandes nomes da arrancada, indo para as listas? Cara, qual que é a tocada da lista? É uma tocada um pouco fora dessa burocracia que é a prova de arrancada. A prova de arrancada é uma prova burocrática. Tem federação, tem um monte de coisa para pagar. É burocracia. Resumindo, custo, né? Cara, de custo, eu vou discordar. Se a gente fizer a conta de tu vir andar uma lista uma noite e tu vem para uma etapa de final de semana que são três dias, se tu fazer o tanto que tu anda por dia ou por passado, eu acho que vai ficar muito parecido. Custo de tu vir andar, tu vir e curtir o teu carro. Claro que uma prova de arrancada vai envolver mais custos. Tem uma oficina um final de semana inteiro junto contigo. Tu precisa ser federado, tu precisa ter uma série de coisas que na lista não precisa. As listas começaram ou estão evoluindo. Teve gente que começou a ir para a lista e falou assim, vou para a lista porque vou fazer um carro barato. Não tem mais carro barato em lista. Não, né? Não tem. Os caras estão mandando um carro para a ponta, não sei aonde, estão fazendo realmente uns foguetes para andar na lista. Você tem acompanhado isso? Sim, o próprio Milico ali, né? Agora já vai fazer o 4x4. São carros com construções diferentes. Eu penso em, quando eu conseguir andar bem com o carro tal, vim aí uma sexta-feira ou um sábado, quando eu tenho listado a 47, e brincar com a agulhizada. Mas eu venho para isso, eu venho para brincar. Vim, eu vou curtir, deu o que deu, o que não deu. Eu não vou querer andar na lista com o intuito de ser competitivo. Para eu fazer isso, eu não vou ter um carro de categoria. Eu tenho uma carceria e uma mecânica que talvez comportasse isso. Porém, daí eu preciso tirar vidro, tu vai para a chassi, tu vai para a frente de fibra, porta de fibra, porque a galera está vindo no peso, está vindo... Então, assim, não tem como tu vir um carro com um X de peso, com tudo isso, com um pneu determinado pequeno, com os caras com 4x4, com o carro tudo aliviado, tudo feito. Então, são duas construções diferentes. Porém, qual que é o massa da lista? Sempre que tem a hora 47, tanto porque tem a hora da oficina e eu venho acompanhar, vamos dizer assim, lembra muito, cara, eu andei em Curitiba. É uma festa muito louca. Tu vem andar numa lista, o troço é doido. Tu acompanhou a hora Magendão em Londrina, é muito doido. É, não, aqui na lista não tem o que tem em Curitiba na tenda lá. As mulheres estão ali bradas. Ainda, Ranier, Ranier, vamos providenciar a tendinha, vamos falar aí, pediu o alvarazinho, botou... Alicate já conversou. É, olha aí, ó, está tudo certo. E, então, assim, a tocada da lista, cara, é legal. Esse desafio, esse confronto, essa provocação sadia, é massa. Ah, foram mexer com o Jean, aquele dinossauro lá. Então, assim, ó, é legal, cria um... Teve algum desafio de 47, 48, saudações de 48, não sei porquê, né? E, assim, ó, mas é massa, cara, é legal. Então, assim, ó, a lista é legal. Porém, hoje, eu não me vejo construindo um carro pra andar na lista. Por enquanto. Ah, tu nunca vai fazer? Ah, se uma hora, de repente, o cara encher um saco desse troço todo derrancado, ficar sem um carro preparado, o cara não fica. Quando o cara monta um carro e vem pra lista. É, não, é isso aí. Você andaria na lista ou deixaria a mulher, como ela falou? Não, se for pra andar na lista, aí ela andaria. Ela mesmo. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente tá estudando aí mais pra frente, né? Mas, por enquanto, a gente vai dar continuidade aí no Catarinense. É como vocês falaram, né, as disputas do mata-mata das listas. Acho que isso que tem sido diferencial também, do mata-mata. E uma coisa que eu acho que tem sido diferencial também nas listas, é, por um exemplo, na TST, só vem Chevette e Fuca, traseira. Na lista, tu junta 4x4 gol, tu junta Chevette, tu junta Opala, tu junta... É, tração traseira, dianteira. Tu junta tudo que é carro, né? Todas as formas de trações, né? Tu tá juntando ali todos os tipos. Cara, é sorteio, é tração dianteira. Quando não tem, assim, ó. Chora, chora mais... Não adianta chorar. Quem chora mais, como é que é que tem o ditado, né? É uma coisa assim, quem não chora não mama, ah, sei lá que caramba é ser. Quem pode ir mais, chora menos. Quem pode ir mais, chora menos, isso aí. Quem pode ir mais, chora menos. Então, assim, cara, se eu não sorteio, tu vai andar. Tu vai acelerar, não importa. Foi o que tu falou na última, aqui na reedição da lista. Acabou chegando na final o Elcio com um gol, tração dianteira, pneu slick, 24,5. Enquanto a caravan aqui anda na turbuá. Cara, e é muito doido esse negócio, que assim, ó. Pô, mata-mato, tem que ter consistência. Os dois carros tiveram problema. Verdade. Você ganhou quem se arrastou mais rápido até o final da pista, pô. É verdade. Os dois carros tiveram problema. É verdade. Só que assim, ó. Isso é construído desde a primeira passada. Tu vai vir, por uma prova que tu sabe, que é mata-mato, tem que pensar no teu animal. Ah, cara, eu vou acelerar contra aquele cara. Pô, ele tá virando bem, faz isso, faz aquilo. Então, tu vai te adaptando ao teu adversário. E, cara, esse é o legal. Tu pode andar a noite inteira, como tu pode descarregar o carro 6 horas da tarde, 7 horas da primeira passada, pode carregar embora. E o detalhe, né? Nem sempre o mais forte. Olha o Ranier, gente. O carro do Ranier, o carro que tem até é o treinador. Ah, o 6x6 agora, né? Entendeu? O lead bar aí de 9 metros de comprimento. É a verdadeira... É a verdadeira... É uma cegonha. É uma cegonha só pro carro dele, né? É a verdadeira, como é que posso falar assim? Peso, potência. Mas virou quanto? 6x1. 6x1. 6x1, bicho. Cara, é. Ah, é temporário. É temporário. Não vou falar assim, porque nem ele falou assim, ah, não, o pistão é de um Fusca. Claro, zoando, né? Pegou um pouquinho de cada coisa, montou. É o peso, potência que tá vindo fazer a diferença na lista, né? Então, assim, tu vir com um carro, um turbo A mais top que tem de uma categoria de arrancada, se meter com esses caras na lista, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou tu constrói um carro de lista, ou tu faz um carro de lista. Não vai dar certo.